A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquilo é um texto do portal do queé que se pretende com o portal em que estratégia ele se incente e passar desse ponto a esse período de meia chat de colocar a palavra que é a Alcílio que vai fazer uma demo de construção do portal em tempo real caso a tecnologia o CIDADE NO BRASIL Bom, basicamente eu queria focar isto em 4 pontos que eram O primeiro é quais são os objetivos que o portal de arquivos não parece sozinho uma iniciativa singular da DGLA, mas inser-se num contexto que está mais alargado do ponto de vista estratégico, tanto do ponto de vista estratégico para arquivos como para a cultura comunitária. Talvez seja um aspecto relativamente inovador desta plataforma. Finalmente, iria falar do terceiro ponto, que é um ponto que nos é bastante raro e que tem diretamente a ver com o portal, que é o trabalho em rede, e quando nós falamos de rede, rede portuguesa de arquivos, ou rede de arquivos, ou rede um bocadinho maior que a rede de arquivos, que é que nós temos que dizer com isto. Portanto, os objetivos são simples. Nós, com o portal de arquivos, pretendemos reunir num único ponto de acesso a informação que reside em diversos repositórios, em vários repositórios, para já repositórios em Portugal. Não sabemos, ou seja, o futuro, de que forma é que o portal vai acontecer. Portanto, a ideia é facilitar o acesso à pesquisa e à procura ao utilizador, aos diversos tipos de utilizadores, sejam utilizadores que pretendem à investigação científica, sejam utilizadores que pretendem à pesquisa tecnológica, sejam utilizadores que pretendem apenas divertir-se, se é que tal coisa é possível, ao procurar conteúdos de ajuda. Para mim, pelo outro lado, na pesquisa federada, eu posso pesquisar, conforme quiser, em todos os repositórios que se encontram no portal de grego, ou posso pesquisar num ou noutro, num conjunto, subconjunto deles, conforme eu queira orientar a minha pesquisa. Dado, de certa maneira, uma versatilidade maior e nos parece bastante útil. A ideia de ter vários repositórios num único ponto de acesso é também várias vantagens, e esse também é um dos objetivos do portal, que é permitir a pesquisa de um conceito, ou de um local, ou de uma pessoa, de uma instituição, ao longo, de uma forma transversal, em diversos repositórios. Nós sabemos que, muitas vezes, as temáticas que nós procuramos no vestígio da procura não se encontram únicas, exclusivamente, num determinado arquivo, mas encontram-se em diversos outros arquivos, e até encontram-se em diversas outras instituições, é preciso procurar um conceito, um objeto de pesquisa, e encontrar informação pertinente para esse objeto de investigação, em vários arquivos, em vários bibliotecos, em vários museus, em vários centros de computação. Não é, digamos, um investigador com pesquisa de determinado assunto, não se deve, não se pode, eu creio que não, não era o que tinha, em um único repositório, mas tinha vários, e até, quantos mais a encontrar, quanto mais a heterogênia, diversificada, é uma informação que encontra, para alimentar esse assunto melhor. E, portanto, esse tratamento é a vantagem deste portal. E é um primeiro ponto de descoberta, isso é importante dizer, o portal não se substitui, tal como aliás, na primeira edição, não substitui aos repositórios regionais, não substitui aos repositórios detentores da segmentação. Ele recolhe alguma informação desses repositórios que disponibilizam para o leitor, para o pesquisador, mas para essa informação ser explorada até o fundo, obviamente para ver imagens e representações digitais desses documentos encontrados, o leitor terá que navegar até ao repositório original, para obter, por um lado, a informação completa relativamente àquele registro, mas, por outro lado, também qualquer tipo de serviços que esse repositório ofereça ao leitor. Recolações, certificação e edição. Isto é um serviço da rede de portuguesas de arquivos, isto é interessante ver, a rede de portuguesas de arquivos, portanto, sobrepõe-se ao portal de arquivos, o portal de arquivos é apenas um serviço da rede de portuguesas de arquivos, isto não é até o único, mas esperamos que essa situação tenha a alterar-se progressivamente nos próximos tempos. E daí o segundo ponto, que é a estratégia, onde é que se insere a estratégia da construção do portal de arquivos? Por um lado, e talvez o mais importante, materializar e consolidar uma estrutura e funcionamento em rede. E este serviço, na minha renda, é um ponto de estratégia que eu deixo lá, tem vindo a gostar consideravelmente nos últimos dois anos, e particularmente através do projeto de oportunidade digital, que não tem diretamente a ver com isto, e que tem a ver, sobretudo, com preservação de informação digital. Mas é em que nos parece que o conceito de rede, que há uma partilha efetiva de recursos, será a vinda mais efetiva para ultrapassar as tradicionais alcunas orçamentais, normalmente as características das instituições portuguesas para a Europa. Além destas altas vantagens, há o tipo de sinergia, não vou explorar agora mais, há bastante, mesmo os poucos documentos produzidos no âmbito do projeto de oportunidades digital, têm bastante informação relativamente, vantagens e desvantagens de trabalhar em rede. Não há um conceito que seja muito vulgar na administração pública. Quer dizer, eu estou claro que a gente fala em rede, isso é óbvio, todo tipo de redes, só que falar teoricamente, uma ideia de praticar procedimentalmente os trabalhos em rede, ou seja, de forma articulada pelas instituições, não é uma coisa assim tão comum, pelo menos na administração pública purguesa, mas também, não posso falar do privado obviamente, mas pelo menos na administração pública purguesa. E portanto, implementar nas comunidades práticas, isto é, nos aderentes da categoria de arquivo, começam por partilhar conteúdos, mas gostaríamos que, posteriormente, se fosse possível, haver outras formas de partilhar, outras formas de sustentar recursos culturais. Mas se implementar nas comunidades práticas, esta loja de cooperação e partilhar recursos, como é que é? Então, nós estamos a abrir a rede de arquivos, que é a possibilidade de partilhar recursos, seus conteúdos, com outras pessoas, com outras entidades. Também, a maneira mais estreita, e mais alargada, gostaríamos de culturalizar a lógica e prática da web semântica, através, nomeadamente, relacionamento intensivo de dados. A web semântica, obviamente, toda a gente já vai falar da web semântica. Também, de novo, não há muitas experiências práticas, de aplicabilidade prática da web semântica, material cultural, informação cultural. Há, a europeia, toda a gente já conhece, a exposição, já a PECS não tem exatamente essa lógica. No entanto, é uma lógica que nós gostaríamos de incrementar, e, através disso, também já era hora para falar, de um projeto que está em curso, neste lugar, que é o projeto ICOM, de integração de conteúdos. O projeto esse, que tem muitos objetivos, mas um dos quais é rever, renovar, o que estruturar a maneira como nós produzimos conteúdos culturais, como nós disponibilizamos conteúdos culturais, e como nós articulamos entre si conteúdos culturais. De forma, a proporcionar ao utilizador uma vasta grande interligada de recursos que permite ao movimento potenciar, aumentar, e incrementar a descoberta. Também, este é um projeto que estamos neste momento em desenvolvimento, e que acreditamos que tem um forte impacto nesta perspectiva de trabalho de rede, e na perspectiva de disseminação e produção de conteúdos culturais. E, finalmente, ampliar o âmbito de arquivos. Ampliar o âmbito da rede de arquivos significa que, por exemplo, de acordo com o documento original de concepção da rede de arquivos, adicionando outros serviços, nomeadamente serviços de preservação digital. Neste momento, já temos desenvolvido, e terminou há meses, o desenvolvimento do Palda 2, o Deputório de Objetos de Ciências Atlânticas. O que significa que neste momento temos capacidade, uma capacidade grande e é um bocadinho maior do que fazemos antes, para assegurar, de uma forma menos canónica, a preservação de informação digital e a preservação de todos os tipos de material de informação digital. Não estamos a falar apenas destes arquivos, estamos a falar de qualquer tipo de objeto digital definido, de qualquer tipo de comunidade de prática. Mas esse é um aspecto que nós estamos a melhor esperar, neste momento, está-se a trabalhar com o modelo do negócio, modelo de exploração, possível exploração, a inserção de um serviço de preservação digital neste momento de noção do aparato do repugn para o portanto do repugn e os dependentes da Vigilão para entidades aderentes à rede de produtos e outros e outros. Acho que também, incluindo outras comunidades espáticas da rede que não é apenas arquivos, música, ciência, jornalismo, museus, etc., não há razão, como estamos a falar de diverso digital, para ver uma separação tão grande assim entre os diferentes materiais culturais, embora é evidente que, do ponto de vista funcional, as expectativas de arquivos e de todas as coisas não são muito diferentes e temos que manter sempre em atenção a essa pluralidade. Sobretudo, o que é passar a domínio restrito de arquivos, realmente é um domínio muito fechado em que em ambientes digitais já não gostam de sentido, para uma perspectiva mais transversal da cultura da ciência. E essa é uma questão importante. E também, de novo, fechar a atenção que há uma articulação clara com outros projetos no âmbito da ciência aberta, para as outras. Em que está patente essa articulação de cultura da ciência, de uma maneira da ciência industrial, de uma forma geral e, particularmente, também da cultura. para isso tudo e não fazer mais nada, acho que é importante aumentar a massa crítica, para ver como a rede funcionar corretamente. Quanto mais já que tiver, quanto mais aderentes tiver, melhor, mais supervisado e com o esforço necessário para todas as tarefas que as instituições culturais têm. e, portanto, conseguir novos aderentes e aumentar o número de pessoas e de instituições disponíveis na rede do arquivo, acho que é uma das possibilidades que nós temos desde o momento. E, para isso, também servem este tipo de iniciativas para fazer um bocado, meter um bocado o peixe, que é isso, agora, a ciência médica e tentar convencer as pessoas da vantagem tanto ao que das possibilidades que oferecem o nosso trabalho. em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão de apresentação da segunda versão da segunda edição do Portal Português de Artística. O Francisco já fez uma apresentação introdutória onde integra este projeto um conjunto bem mais vasto e bem mais alargado de projetos da DGLA. Há, de facto, entre a primeira e a segunda versão do Portal, muitos pontos de contato e eu penso que a maior parte de vós estará com muita curiosidade de saber quais são as novidades que nos traz esta segunda versão. Penso também que os arquivistas aqui presentes, nossos colegas, também, numa perspectiva de poderem aderir por os seus repositórios acessíveis através do Portal Português de Arquivos, gostariam de saber também um bocadinho de como é que evoluíram os requisitos que os registros devem apresentar para poder ser recolhidos pelo PPA. portanto, vamos aqui fazer um sobrevoo geral sobre aquilo que é hoje o PPA, sobre as suas características e funcionalidades, vamos mostrar um bocadinho como ele funciona, vamos mostrar um bocadinho como é que os conteúdos que ele tem já estão acessíveis através de um portal internacional como é o Portal de Arquivos, vamos falar das perspectivas de fornecimento de conteúdos à Europeana e, portanto, eu gostaria que esta fosse uma sessão informal, espero contar com os vossos comentários, não correr, sentir a necessidade de interromper para uma pergunta, para uma questão, sintam-se à vontade para fazer, há questões que surgem na hora e faz sentido colocar na hora e aquilo que queremos é que saiam daqui um bocadinho mais informados sobre aquilo que é hoje o portal, portanto, daí, faça todo o sentido que possam intervir, participar de uma forma ativa. Portanto, pegando nas funcionalidades e de uma maneira muito geral, tal como qualquer portal que visa disponibilizar informação, dispomos de uma pesquisa simples e de uma pesquisa avançada, face aos resultados de pesquisa recuperados, podemos sempre aplicar-lhes diferentes tipos de filtro para tornar a pesquisa mais precisa e temos filtros como datas, temos filtros como entidade que disponibiliza os conteúdos, temos filtros como com e sem objetos digitais, já veremos isto tudo com mais detalhe, num portal com estas características e sabendo nós, os arquivistas, como a descrição dos documentos que temos à nossa frente é algo dinâmico, é algo que muda à medida que muda também o nosso conhecimento sobre aquilo que é a realidade dos documentos. O portal é algo vivo, é algo que todos os dias se incrementa e como tal o que acontece é que surgem novos registros e existem registros que são melhorados, que são alterados. Portanto, para qualquer utilizador que esteja interessado num determinado conjunto de registros é importante poder saber que eles foram alvo de alteração, quando é que foram alvo de alteração, de uma maneira relativamente automática sem estar constantemente a ter que refazer as mesmas pesquisas. Por outro lado, o portal e esta versão como a versão anterior integra-se com as redes sociais, eu posso partilhar registros e em termos informativos aquilo que eu aqui vou encontrar era o mesmo que já encontrava anteriormente. O portal remete diretamente e apenas para a documentação de arquivo. remete a informação e, sempre que possível, as respectivas imagens. Para que o portal tenha um bom desempenho, para que as pesquisas sejam rápidas, para que eu possa visualizar rapidamente os resultados da pesquisa, disponho de índices e armazenamentos locais para que tudo se processe de uma maneira rápida e mais eficiente. E depois o portal é compatível com toda uma série de protocolos e de tecnologias que ali aparecem listadas. Presumo que muitos de vós terão alguma curiosidade em relação a estes aspectos também. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas é uma informação que me parece útil deixar-vos. em relação aos nossos aderentes ou futuros aderentes, quem é que pode disponibilizar conteúdos no âmbito do Portal Português de Arquivos? Como acontecia anteriormente qualquer entidade que produza documentação no âmbito do desempenho normal e regular das suas atividades e funções. Portanto, qualquer entidade que produza documentação pode independentemente de ser um serviço de arquivo ou um simples produtor ativo aderir à regra portuguesa de arquivos e disponibilizar conteúdos no âmbito do Portal. Que condições é que têm que estar reunidas para que tal aconteça? Em primeiro lugar, como já acontecia antes, as entidades devem dispor da autonomia administrativa para solicitar a adesão. se isso não acontecer é a entidade que tutela que deve pedir a adesão e pode tutela para si própria ou para uma ou várias das suas unidades orgânicas. Depois, é necessário que a entidade disponibilize conteúdos no âmbito da web, tendo sempre em conta as limitações decorrentes da legislação e dos regulamentos e acordos aplicáveis em cada caso. Eu devo chamar a atenção que, e isso faz parte do regulamento da rede, se a entidade aderente dispuser de conteúdos informativos que não queira ou não possa disponibilizar no âmbito do PPA, cabe-lhe filtrar esses registros e impedir que eles sejam recolhidos no âmbito do Portal. Depois, é também preciso assegurar que se cumprem um conjunto de requisitos técnicos que passam pela meta-informação que vai ser utilizada. Aquilo que recomendamos no âmbito do Portal é que sejam utilizadas as normas de descrição vigentes, aquelas que são recomendadas pelo Conselho Internacional de Arquivos, portanto, ISADO, fundamentalmente, uma vez que estamos a falar de documentação, orientações para a descrição arquivística e que a maior parte dos arquivos está a utilizar. Depois, para facilitar a troca da informação e o seu armazenamento, a capacidade de exportar os registros existentes para uma linguagem XML, normalmente utilizamos nos arquivos o EAD. Aquilo que é uma novidade é que, hoje em dia, as entidades aderentes podem recorrer a outro tipo de normas, têm é que garantir que os registros podem ser exportados para uma linguagem XML. Hoje em dia, o Portal recolhe todos esses registros. Se a meta-informação, os elementos de meta-informação utilizados não forem compatíveis com os utilizados no âmbito do Portal, a única coisa que há de garantir é que se procede ao mapeamento das normas utilizadas para aquelas que são utilizadas no âmbito do PPA para garantir que os registros não são excluídos da pesquisa e podem ser recuperados no âmbito da pesquisa do Portal. Para além destes pontos, os elementos de informação que continuam a ser recomendados são os elementos que fazem parte da zona da informação da ISAD-B, portanto, código de referência, título, dimensão e por aí fora. Para além disso, o nome do produtor. Acrescentámos ainda outros elementos que consideramos adequados como o nome do produtor, como o âmbito e conteúdo, que é fundamental para que o utilizador possa definir-se dos registros recuperados alguns correspondem ou não àquilo que são as suas necessidades. Por outro lado, o idioma e a escrita, e isto tem sobretudo a ver com exigências do Portal Internacional ao qual o PPA pretende disponibilizar conteúdos, o Europeana. E depois, em entidade tentora, como o Francisco Barbeto já teve a hipótese de chamar a atenção, todos os conteúdos fornecidos no Portal ficam vinculados à entidade que os fornece e os disponibiliza, daí que seja importante considerarmos também este elemento de informação. No entanto, devo chamar a vossa atenção para o facto de que, neste momento, se os registros não apresentarem informação em relação a todos estes elementos de meta-informação, isto não significa que eles vão ser escolhidos do âmbito do PPA. Na versão anterior, havia várias entidades fornecedoras de conteúdos que se queixavam um pouco. Alguns registros não apresentavam todos os elementos de meta-informação considerados obrigatórios no âmbito do PPA preenchidos e isso fazia como que ficassem escolhidos. Portanto, resolvemos, e partindo do pressuposto que cada entidade é responsável pela informação que disponibiliza, a que, neste momento, só há um elemento de meta-informação que é obrigatório estar preenchido para que os registros sejam requeridos no âmbito do PPA e esse elemento de meta-informação é o título. Portanto, isto é uma novidade, penso que a maior parte de vós ficará contente com esta novidade da nova versão do portal. Um outro aspecto importante que é necessário garantir para que uma entidade possa aderir é implementar uma versão cliente do protocolo OAI-PMH. Isto é importante porquê? Porque é através deste protocolo que o PPA vai aceder aos repositórios das entidades aderentes para poder agregar os registros informativos disponibilizados. Para uma primeira agregação é fundamental, no futuro continua a ser fundamental para a atualização dos registros existentes e para a recolha de novos registros. Em relação aos requisitos de adesão podem encontrar informação bastante desenvolvida no âmbito do sítio web da rede portuguesa de arquivos está ali o endereço httparquivos.pt é fácil de fixar nas rubricas de requisitos de adesão o regulamento o regulamento de funcionamento da RPA o respeito em formulário de adesão e o acordo de adesão que cada entidade terá que celebrar com a direção-geral do livro dos arquivos e das bibliotecas para poder começar a disponibilizar conteúdos há depois ainda um conjunto de questões frequentes que contemplam também estas questões relacionadas com os processos de adesão e que poderão consultar de forma mais circunstanciada e mais detalhada neste momento o PPA dispõe de 29 entidades aderentes oficiais e dispõe isto são informações da manhã portanto estão absolutamente atualizadas de 3.987.376 registros vamos agora verificar como é que está a funcionar esta nova versão do portal não sei se até este ponto querem colocar algumas dúvidas algumas questões ou fazer algum tipo de comentário se não vamos proceder portanto esta é a página de rosto do portal português de arquivos temos várias hipóteses de navegação podemos aceder diretamente à pesquisa simples avançada e ao diretório das entidades aderentes a informação está estruturada em diferentes áreas como podem ver temos aqui a caixa da pesquisa simples podemos começar de imediato a pesquisar temos depois uma segunda área onde temos informação geral sobre o portal sobre o que é quais são os objetivos quem pode disponibilizar conteúdos e por aí fora e temos depois uma segunda área que permite um link para os portais internacionais com os quais o PPA hoje se relaciona se quisermos sabemos sempre qual é o número de registros existentes em cada momento no PPA mas se quisermos obter mais alguma informação sobre o universo dos aderentes podemos começar por dar uma espreitadela ao diretório das entidades aderentes cá estão elas o diretório das entidades aderentes estrutura-se por tipologias de aderente temos os arquivos nacionais temos os arquivos distritais que fazem parte da rede em gelado temos as secretarias gerais e institutos públicos temos universidades e faculdades temos câmaras municipais e temos associações portanto apesar de tudo é já um leque algo diversificado de entidades como podem ver em relação a cada uma delas eu disponho de informação sobre o número de registros disponibilizado o número de registros com imagens associadas posso se quiser contactar através de e-mail a qualquer uma das entidades aderentes e posso também aceder diretamente ao sítio web de cada uma delas portanto se eu quiser começar a pesquisar por aqui para ter uma ideia geral do tipo de informação disponibilizada por cada aderente basta me clicar e aqui tenho informação sobre os conteúdos disponibilizados e posso numa primeira abordagem descobrir um pouco do tipo de informação que possa encontrar no repositório de cada entidade aderente claro que isto é uma pesquisa muito geral posso sempre depois recorrer aos filtros posso obviamente neste caso a totalidade dos registros dispõe de imagens associadas muitas são pdf e outras são fotografias e a partir daqui posso sempre desenvolver uma pesquisa pedindo em relação a cada registro mais informação e aqui temos os detalhes que são disponibilizados pela entidade aderente tenho sempre hipótese de comentar cada um dos registros disponibilizados posso fazer perguntas posso propor alterações ao registro e enviá-las para a entidade aderente posso partilhar estes registros através das redes sociais posso enviá-los por e-mail portanto as possibilidades que tenho são muito vastas a maior parte de nós não quererá começar uma pesquisa desta forma quererá obviamente introduzir um termo de pesquisa neste momento nós estamos a comemorar os 150 anos sobre a abolição da pena de morte vamos então fazer uma pesquisa simples que vai recomendar os arquivos aderentes e aqui está recuperamos uma série de registros posso saber em cada momento como é que estes registros se distribuem em relação a níveis de descrição posso saber como é que estes registros se distribuem pelos diferentes arquivos aderentes e posso saber quantos deles têm imagem e quantos não têm imagem eu vou selecionar este posso pedir mais uma informação e em cada momento posso sempre decidir se quero ver a imagem que aparece associada ao registro se quiser ver a imagem do documento basta me clicar sou de imediato redirecionada para o sítio web da entidade fornecedora de conteúdos neste caso é o arquivo nacional da torre do tom para visualizar as imagens tenho sempre que recorrer ao sítio web da entidade fornecedora de conteúdos e obviamente posso consultar com detalhe o documento ou posso continuar no âmbito do PPA para continuar a minha pesquisa uma das novidades desta segunda versão do portal prende-se com o facto de eu poder sem sair do âmbito do PPA navegar para os ascendentes e para os descendentes no âmbito do portal o portal é flat portanto ele não insere os registros na hierarquia da descrição para ver os registros sincronizados à árvore portanto na hierarquia do fundo em que eles se localizam eu tenho sempre que recorrer ao sítio web da entidade que fornece os conteúdos mas agora tenho esta possibilidade de navegar para os ascendentes ou para os descendentes se for o caso e vou desta forma já vim para ter pesquisa de uma outra maneira para contextualizar melhor um registro de descrição que queira consultar depois posso sempre também optar por adicionar os registros que me interessam à minha lista que está marcada posso continuar a pesquisa e ver que outros documentos consegui recuperar tenho aqui vários devo dizer também que os resultados da pesquisa por defeito apresentam-se organizados ordenados por relevância portanto primeiro aparecem os registros mais relevantes para o termo de pesquisa que eu utilizei tenho aqui um outro registro se quiser vê-lo com detalhe posso consultar o detalhe posso pedir para o adicionar à minha lista e assim à medida que vou navegando no portal posso sempre ir enriquecendo a minha lista com mais informação relativa aos diferentes registros que podem ser pertinentes para a pesquisa em qualquer momento posso exportar essa lista aquilo que me vai aparecer é o título da unidade de inscrição que estou a consultar o seu endereço no sítio web da entidade que disponibiliza os conteúdos e o endereço no portal portanto é esta a informação que para cada um deles posso recuperar depois posso trabalhar esta lista a reutilizá-la posso igualmente enviá-la por e-mail se for o caso e portanto tenho uma certa liberdade para gerir as minhas pesquisas para guardá-las para depois retomá-las no momento que eu considerar mais oportuno e mais eficaz em relação à pesquisa avançada permite-me obviamente uma pesquisa mais fina portanto se eu souber exatamente qual é o documento que pretendo consultar e já dispuser de um código de referência eu posso optar por fazer a pesquisa num código de referência ou então posso combinar diferentes elementos de informação escolher procurar todas as palavras que estiverem incluídas no meu termo de pesquisa a frase exata ou excluir determinados tipos de palavras se eu procurar aqui vamos imaginar vamos fazer uma outra pesquisa diferente vamos procurar uma personalidade vamos procurar um título vamos procurar a frase exata vamos procurar em todos os arquivos aderentes independentemente dos níveis de descrição e vamos dizer que queremos recuperar apenas registros com imagem não foram encontrados resultados portanto vamos modificar um pouco os termos da pesquisa vamos pôr todas as palavras vamos pôr todos os registros que não foram encontrados resultados qualquer portanto vamos então tentar com outros termos de pesquisa que não foram encontrados resultados o que não deixa de ser estranho mas vamos pôr no âmbito aqui temos os resultados que foi possível afurar portanto eu posso filtrar os fundos e séries vamos ver o que é que dispomos no centro português de fotografia relativamente a esta temática e cá está recuperamos 65 registros podemos pedir mais informação sobre cada um deles podemos selecionar aqueles que nos parecem mais relevantes para a nossa pesquisa e pronto basicamente são estas as funcionalidades que dispomos podemos sempre podemos sempre selecionar o número de entidades aderentes em que queremos pesquisar podemos por exemplo selecionar fundação para a ciência e tecnologia vamos procurar no título uma personalidade e podemos recuperar os registros que correspondem ao meu requisito em relação a esta pesquisa avançada não sei se algum de vocês quer propor algum termo de pesquisa se há alguma coisa que gostassem de ver aqui desenvolvida então nesse caso gostava também de vos informar que a partir do mês de agosto começámos a trabalhar também no fornecimento de dados atualizados do portal português de arquivos ao portal europeu de arquivos e neste momento no âmbito do portal europeu de arquivos todas as entidades aderentes dispõem já de um perfil criado um perfil que descreve minimamente essas entidades aderentes que dá informações sobre a forma de descontactar se o utilizador assim quiser e dispõe já de conteúdos atualizados aquilo que se passa é que será depois o portal europeu de arquivos que vai fornecer conteúdos à europeana neste momento não estamos a disponibilizar ainda conteúdos na europeana não porque não estejam reunidas as condições para o fazer mas apenas porque fomos informados por um dos responsáveis pela gestão do portal europeu de arquivos que neste momento estão a ser revistos os critérios de fornecimento dos conteúdos por parte do portal português de arquivos à europeana e portanto fomos aconselhados a esperar essa revisão está em curso agora está a melhorar a forma como os conteúdos vão ser disponibilizados e portanto aquilo que vai acontecer é que vamos esperar que esteja estabilizado a nova forma o novo aspecto que os conteúdos vão assumir na europeana para depois começarmos a proceder à sua disponibilização no âmbito do portal europeu de arquivos eu disponho desde logo de uma caixa de pesquisa simples posso iniciar aqui a minha pesquisa mas posso também explorar conteúdos através de temas de assuntos e esses assuntos foram escolhidos no âmbito do portal português de arquivos aparecem em destaque aqueles que são mais procurados aparecem aqui nestes primeiros rótulos apenas alguns se eu quiser conhecer a totalidade dos conteúdos dos assuntos que têm documentos indexados posso vir aqui encontro a listagem completa desses conteúdos e posso explorar cada um deles se eu clicar vou encontrar uma lista dos resultados eu procurei por Napoleão primeiro encontro a forma como os documentos que correspondem a este assunto se distribuem pelas diferentes entidades fornecedoras de conteúdos no âmbito Apex posso consultar cada um desses registros eu disponho como informação imediata o título do registro o título do nível em que ele se insere portanto insere-se numa série de manuscritos tem um código de referência determinado e temos o nome da entidade que fornece os conteúdos aqui vou encontrar mais detalhes sobre o registro posso se selecionar ver instrumentos de descrição ver o registro selecionado na hierarquia de tíveis reparem aqui tenho a série em que ele se integra posso ver os registros anteriores e posso ver os seguintes posso enviar comentários para o arquivo fornecedor dos conteúdos posso marcar o registro para o adicionar a uma lista mas só posso fazer isso se for o utilizador registado no portal o arquivo de arquivos posso partilhar os registros no âmbito das diferentes redes sociais como podem ver posso imprimir o registro e portanto o leque de possibilidades que tenho é bastante alargado eu vou voltar à página inicial vamos fazer uma pesquisa vamos continuar na pena de morte e vamos ver o que vamos recuperar chama a vossa atenção que se o portal português de arquivo está preparado para fornecer informação apenas relativamente a documentos de arquivo o portal europeu de arquivo já faculta informação sobre entidades produtoras de documentação por isso o portal apresenta-me aqui as ocorrências recuperadas neste caso é tudo documentação de arquivo mas existem também entidades produtoras de documentação e instituições produtoras de documentação cuja descrição já está disponibilizada no âmbito do portal ao livro de arquivos portanto eu tenho que ter sempre atenção quando faço a pesquisa em que área estou situada neste momento estou situada no que diz respeito a registros relativos a documentação de arquivo portanto numa primeira parte numa primeira fase da pesquisa eu tenho aqui os filtros e posso perceber face aos registros às ocorrências recuperadas como é que elas se distribuem pelos diferentes países portugal tem 193 registros logo seguido Itália com 8 França e Áustria e depois no segundo filtro servindo de serviço de arquivo fica a saber quais as entidades que os disponibilizam o arquivo nacional da Torre do Tomo tem a maioria 180 mas temos também registros do arquivo distrital de Setúbal do arquivo distrital de Aveiro e depois dos arquivos nacionais de França dos arquivos de Estado de Palermo e por aí portanto eu posso filtrar estes resultados e recuperar apenas os registros portugueses cá estão eles os registros aparecem por defeito ordenados por relevância posso também pedir para os ordenar de acordo com outros critérios conferência número do instrumento de inscrição para nós não fará muito sentido mas haverá países onde isso faz sentido posso depois pedir para ver os detalhes do registro e posso pedir para ver o registro a qualquer momento na sua apresentação original e cá está estamos no sítio web do arquivo distrital de Setúbal e aqui temos a descrição do registro em questão podemos obviamente a partir daqui navegar no sítio web do arquivo distrital de Setúbal ou podemos abandonar e voltar à nossa pesquisa no portal europeu de arquivos portanto como veem é já possível pesquisar com rapidez e com eficiência os conteúdos dos arquivos aderentes ao PPA no portal europeu de arquivos se eu procurar aqui vamos tentar outra vez vamos ver se desta vez não me engano vamos procurar vamos aqui fazer ok está certo cá está Celestino da Costa as ocorrências que recuperamos apresentam muitas delas representações digitais associadas como podem ver por este símbolo mais uma vez eu tenho aqui a forma como as ocorrências se distribuem pelos diferentes países temos também ocorrências em arquivos espanhóis e alemães embora poucas como podem ver vamos aqui escolher Portugal e aparecem os registros da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia em primeiro lugar cá está com 94 ocorrências mas também no Arquivo Nacional de Tocotum na Ordem dos Farmacêuticos no Distrital de Setúbal no Distrital da Guarda da Aveiro Vila Real Porto Leiria e Secretaria Geral da Economia portanto como podem ver posso filtrar e recuperar apenas os registros de alguns destes arquivos cá está apenas os registros disponibilizados no âmbito da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia posso mais uma vez optar pela apresentação original ou por sincronizar os resultados na árvore basicamente em relação à pesquisa são estas as possibilidades depois cada utilizador terá que definir qual a melhor forma para dar início às pesquisas que pretende gostaria ainda de vos mostrar o Diretório das Entidades Aderentes também por aqui é possível navegar nos conteúdos disponibilizados no âmbito do Portal Europeu de Arquivos se formos a Portugal aparece o conjunto das Entidades que neste momento já fornecem conteúdos no âmbito do Portal se eu selecionar uma delas aparece-me informação somária sobre a Entidade posso enviar um e-mail posso ir diretamente para o respeito do Sítio Web fica-se a ver informação sobre o horário de funcionamento sobre as condições de acesso à documentação disponibilizada sobre os diferentes tipos de serviços disponibilizados para além da consulta presencial enfim há toda uma série de informações que posso desde já obter através deste Diretório sendo que posso também e vamos aqui escolher a Câmara Municipal de Alpefeira não será o melhor dos exemplos vamos escolher Câmara Municipal de Constância disponho aqui de um link para os instrumentos de descrição e a partir daqui posso navegar nos conteúdos fornecidos pela entidade são estes os diferentes instrumentos de descrição cada um corresponde a um fundo ou uma coleção e a partir daqui posso aceder aos vários fundos consultar a informação disponibilizada navegar nos diferentes níveis e ir obtendo a informação pertinente para a pesquisa que quiser levar a cá basicamente eram estes aspectos que tinha para vos mostrar também não quero ocupar muito mais tempo desta apresentação porque espero que depois possam experimentar e tirar as vossas próprias confusões portanto se não tiverem de imediato perguntas podemos fazer uma pausa para que tomem um café para que descansem um pouco e podemos depois retomar com as vossas dúvidas e questões sim não a relevância é a forma como os registros correspondem ao critério que eu selecionei para a pesquisa portanto se eu procurar por pena de morte os primeiros registros conterão se eu fizer a pesquisa por exemplo no título essa expressão pena de morte depois começarão a recuperar apenas pena apenas morte e por isso é que temos depois na pesquisa avançada a hipótese de pedir para recuperar apenas o termo exato outra questão a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças fez um pedido de adesão à rede portuguesa de arquivos em dezembro de 2014 temos que voltar a fazer novo pedido para esta segunda versão ou assumem que esse pedido foi feito e portanto respondem-os agora eu penso que seria melhor voltar a remover o pedido seria se calhar mais fácil até porque os critérios de adesão neste momento embora se mantenham na sua grande maioria há aspectos que mudaram um pouco a informação também que estamos a solicitar aos aderentes é outra portanto aquilo que se passa é que seria melhor seria se calhar mais rápido renovar o pedido de adesão neste momento houve situações que se alteraram por exemplo nós já não dispomos de modo de verificação de conformidade como flexibilizamos muito os critérios de inclusão de registros no âmbito do portal aquilo que acontece é que deixou de se justificar haver módulo de verificação de conformidade os critérios estão um pouco alterados e portanto o processo de adesão agora é mais ágil é mais rápido e é melhor começar de novo diria eu o processo se querem de facto aderir bom vamos então fazer uma pausa vamos para a segunda parte a ver se a segunda parte nós tínhamos porque nesta segunda parte era depois o debate da atividade ou sugestões que queriam dar relativamente a tudo o que quiserem tanto ao próprio portal qualquer outra coisa que esteja mais ou menos integrada neste contexto e era isto não tenho muitos tópicos para lançar a coisa agora começam as dúvidas é que a Secretaria Geral de Inflação e Ciência faz parte da entidade da vida desde a segunda parte acontece que os técnicos que estavam afetos a este projeto já nos encontram encontrou-se no organismo e eu gostaria de saber quais são os espaços que nós temos para retomar o envio da informação para o portal o envio da informação para o portal é automático tem a implementação do protocolo desculpa desculpa pela minha pergunta mas eu estou aqui todas as perguntas são bem-vindas a implementação do protocolo ao IPMH é exatamente isso que garante desde que esteja a funcionar bem aquilo que permite é que o portal se ligue através desse protocolo ao repositório da entidade atrente e consegue perceber ao fazer a recolha se houve registros que foram alterados os registros alterados são apagados do PPA e são substituídos pelos novos e aqueles que não existiam foram produzidos novos são repetidos portanto isto é um processo automático agora se as pessoas que estavam afetas ao projeto saíram a questão que se impõe é perfeitamente natural agora aquilo que se impõe é nós termos uma pessoa de contato na entidade porque imagino que se verifica um problema com o IPMH imagino que se verifica um problema com o site web que deixa de estar acessível ou que a entidade tem dúvidas sobre os registros que estão a ser recolhidos deveriam ser mais e são menos e portanto é importante que a entidade nos contacte para nós percebermos se está tudo a correr bem no âmbito do PPA e no âmbito do portal e no âmbito do arquivos e é importante que nós tenhamos também uma pessoa de contato da entidade à qual possamos recorrer em caso de necessidade portanto é uma questão de atualizarmos os contactos os conteúdos estão lá não sei se correspondem àquilo que seria a vossa expectativa quer no PPA quer no Apex nós agora agradecíamos todo o tipo de feedback que nos pudessem dar porque nós próprios precisamos de perceber se a realidade que está a ser fornecida quer num cenário quer no outro corresponde à realidade e se houver discrepâncias muito grandes é preciso perceber porquê porque como vos disse os critérios de recolha dos registros no PPA foram muito flexibilizados portanto agora deixou de haver razão para que haja uma discrepância muito grande entre o número dos registros no repositório da entidade aderente e o PPA Obrigada No entanto é só preciso acrescentar que há uma pequena tolerância de erro entre os registros que estão no repositório adicional e os registros que estão compunidos pelo PPA uma porcentagem de pequenos que pode sempre existir é um processo dinâmico de recolha de registros dos repositórios de qualquer interrupção em alteração de velocidade de rede o que estabelece a conexão entre os dois repositórios pode resultar uma perda de informação o que significa que é natural consideramos natural haver alguma pequena porcentagem de desvio entre o número real de registros que estão no repositório original e o número de registros que foram recolhidos pelo PPA Ainda há uma questão que nos fizeram concreio que é a questão de como e eu penso que estou a citar de cor mas mais ou menos isto o que é que o PPA vai fazer relativamente ao novo regulamento de proteção de outros e a resposta que nós demos foi nada que é que o PPA é que a libertação ou a transmissão de determinadas restrições de acesso de acordo com a lei de proteção de dados compete exclusivamente à organização que detêm os registros portanto o PPA completamente neutro relativamente à recolha de registros recolhe aquilo que lá está e aquilo que está publicado que está visível agora pode haver diversos mecanismos dependendo de cada sistema internacional que cada organização tem pode haver diversos mecanismos regras de confidencialidade próprias e também o acesso a dados que são mas de qualquer maneira compete a instituição que detém esses dados determinar para os seus dados aquilo que quer que seja publicado e aquilo que não quer que seja publicado portanto o portal através do motor do OIP e o agregamento é buscar os registros que isto faz essa análise livre na toda a discussão determinando-se em que o registro é para recolher ou que é que seja a razão por isso ou não é para recolher se houver um registro que está publicado lá e vocês não querem que seja acedido e se não houver nada que o distingue dos restantes registros é recolhido e é publicado portanto completa a instituição que está em os registros originais formar as providências necessárias para que os seus registros porque identifique de forma clara que são os registros que permitem acesso público e aqueles que sobre os quais há algum tipo de restrição de acesso portanto o portal é reativo e vai lá e recolhe aquilo que a instituição resolve publicar não faz nenhuma distinção sobre o portal da 70 desse ponto de vista é só recolhe que lá está e aquilo que lhe é permitido responder se eventualmente nesse conjunto está algum tipo de registro que não deveria estar visível disponível ou não tem qualquer mecanismo do ser capaz de fazer esse tipo de filtragem aliás nem poderia ser nesse caso teríamos nós a ligar a sobrepor-nos ao critério da instituição relativamente à necessidade dos registros dos seus estudantes para fazer isso contato a cada instituição fazer essa análise e tomar essa decisão uma boa questão a gente vai ser gratuita a adesão a este projeto sim 100% gratuita a única coisa que as atividades têm que garantir é que reúnem as condições necessárias para poderem fornecer dados ao PPA mas não há tirando isso porque em muitos casos é preciso desenvolver condições nomeadamente implementar o AIPMDA e por aí fora mas tirando isso que corre obviamente por conta da entidade aderente não há quaisquer custos de adesão então primeiro uma segunda questão eu não sei por que razões é que a primeira versão do portal deixou de ser tão eficaz quanto quando se inicialmente em termos de pesquisa como a Ana Gaspar há pouco vão entender mas há dois, dez anos temos a lida à rede que se temos que o governo viado lá houve um período de paragem ou intervalo uma pausa que fizeram pelo menos na adaptação das fibrilaturas por razão não sei se por razões técnicas por razões de financiamento deste de financiamento é mas o bem e a minha questão se se não tem a ver com a atividade na asas a um este projeto a minha questão é pode-me garantir pelo menos a médio prazo que este portal se mantenha sustentável um projeto tecnológico e enfiável e a funcionar a pergunta é se podemos garantir a curto e médio prazo já para não falar no longo prazo um portal a funcionar porque ele não tem custos de adição mas obviamente já temos a experiência daquilo que foi uma paragem no fornecimento do serviço e na recepção de novos atendentes por motivos técnicos e financeiros e portanto que garantias é que podemos oferecer que o serviço vai ter continuidade é isso o que é que não há garantias de nada não estamos a garantias de nada se entrar alguma coisa garantida na vida está na política que eles são a curto prazo sim é médio e longo mas depende e eu diria agora que tirando um bocadinho que é o breco depende muito de diferentes da rede se a rede tiver uma porcentagem pequena ou ela tem um bocadinho é evidente que a visibilidade é menor se tivermos essa é uma vantagem por exemplo de trabalho em rede de direto de muitos aderentes adquirem outro peso relativamente às instituições total para as quais a visibilidade tem bastante importância é um bocado diferente deixar cair uma rede que tem 20 29 aderentes do que deixar cair uma rede que tem 100 em 50 200 instituições diversificadas portanto a própria massa crítica que se puder criar a rede de artigo vai ser em parte não vai ser totalmente mas vai ser uma parte importante precisamente da sua sustentabilidade no futuro se continuar se as pessoas continuarem à margem da rede de artigo para manifestar um desinteresse em um período é evidente que será difícil mantê-la relácia a habilidade natural no caso com mais com o que mais atentos estiver mais fácil de se terminar também há uma talvez uma outra momento neste momento já existe no sentido de sustentabilidade de rede neste momento nós temos algumas responsabilidades com o portal de artigos e com o europeu na versão anterior nós não chegamos a dar nenhum conteúdo devemos assim nos conflitos através do portal o portal de artigos e diretamente na europeia agora existe esse mecanismo existe portanto há visibilidade na própria Europa e dentro de algum tempo espero que através da europeia isto também é evidente que é um momento muito importante para assegurar ou dar maiores garantias da sustentabilidade da rede eventualmente outros o outro possível aspecto que pode contribuir para a alimentação da rede a rede é uma coisa complicada de manter se não há adesão a rede qualquer rede aparece não tem de abril mas é talvez o facto de nós podermos adicionar outros serviços à rede poder ser eventualmente a tal mais apelativa para as instituições aderir nomeadamente como disse no serviço de preservação digital eu penso que será possível talvez ir incrementando o âmbito da atuação da rede no número de serviços que são fornecidos através da rede de maneira a captar mais aderentes é evidente que se me perguntar há custos associados eventualmente poderá haver neste momento já há um custo associado indireto se uma instituição quer abrir a rede de arquivos ou melhor se quer dar convidados no portal de recursos de arquivos tem que desenvolver uma interface só aí com a gada provavelmente não tem mas se não tiver tem que pagar pode não ver portanto já há algum tipo de investimento para a instituição participar no portal de recursos de arquivos se não tem já tem comprou um sistema de uma aplicação que já tinha incorporado essa valência internacional e portanto também já gastou dinheiro de certa maneira já é algum investimento por parte das instituições e isto também é dancada do grado para a madura rapidamente neste momento o fornecimento de conteúdo e a disposição de conteúdos é e creio poderá ser sempre gratuita eventualmente outros serviços que vão aderir no que ser bastante para ver nomeadamente para a construção digital já poderá ser de um funcionamento muito diferente mas de qualquer maneira a minha convicção é que quanto mais massa crítica mais pessoas mais instituições aderentes mais pessoas a pesquisar resultados do portal do arquivo e nós temos neste momento uma estatística em um incipiente mas qualquer maneira tem vindo a subir o número de acessos ao portal do arquivo tudo isso são fatores muito importantes para aumentar a minha sustentabilidade portanto de qualquer maneira é uma responsabilidade para se partilhar entre nós os potenciais mais coisas é bom ver daqui a pouco começa a chamar as pessoas individualmente estão quase cheias de vontade de falar outra questão eu estive a fazer uma pesquisa e como isto é tudo novinhado para mim e para nós eu falo em nome da Secretaria de Ação da Educação e Ciência na rede eu pei as de arquivos e tinha lá 17 mais de 17 mil registros só da Secretaria Geral eu fiquei-se um bocadinho de surpresa ao mesmo tempo mas penso que o Dr. Francisco Parverde já respondeu a essa questão há pouco quando disse que é automático era essa questão que estava e cabe a nós Secretaria Geral definir-se queremos manter esses registros ou não não é? é isso não é? sim bom essa dúvida está está parecida mais as questões o que vocês acham é se de outros quadros de audiovisual como o MPPS ou o vídeo se é possível disse que a partir assim mas existe já esse campo dentro do portal existe um campo que tenha a possibilidade de colocar esse género de tomates a disponibilização de vídeos de registros com características diferentes que possam ser acessibilizados através do portal não há bem o portal não sei se posso esperar mas o portal não tem não agrega representações digitais em metadados que é isto isto que é que está é uma miniatura nós podemos pôr miniatura estúdio de vídeo de áudio mas continua a ser uma miniatura não funciona simplesmente indica que associado com este registro existe uma representação digital um determinado tipo esta representação digital só será visualizável no repositório original portanto é absolutamente neutro quanto ao tipo de material que existe no repositório original pode ser vídeo pode ser áudio pode ser imagens fixas pode ser PDFs pode ser qualquer coisa agora por que é isto é assim? de facto seria possível nós disponibilizamos no portal de fibros uma imagem legível maior é possível ser interpretado aqui no mas a razão que não o fizemos é deliberada isto é o repositório não sequer substituir o portal de arquivos não sequer substituir ao repositório original se nós disponibilizássemos aqui possibilidade das pessoas consultarem aqui as imagens provavelmente deixaria de ir ao repositório original que já tinha aqui a imagem disponível e portanto a ideia também é um bocado através do portal de arquivos e da sua ligação com o Apex e mais tarde por a UBN poder divulgar e promover os diferentes repositórios que aderiram ao portal de arquivos não queremos apagar os repositórios que nos promovê-los e que a sua imagem e os seus conteúdos e os seus serviços sejam diretamente visualizáveis por toda a gente se nós permitíssemos que as pessoas consultassem aqui no portal no ambiente do portal as imagens digitais os vídeos os outros provavelmente as pessoas deixaria de navegar até os representários originais e não é isso que nós queremos portanto esta é uma espécie de... o portal não se pretende substituir a ninguém pretende ajudar as pessoas a descobrir a informação e saber onde é que elas se encontram e a partir daí explorar essa informação os repositórios originais dos diversos tutores portanto relativamente ao que aparece aqui é completamente neutro e diferente do que tem o repositório original cultural devido imagens dinéticas imagens espírita o que tem aliás esta filosofia de que o original só é acedido no portal do fornecedor de conteúdos é também a mesma que é utilizada no portal europeu de arquivos nós temos uma miniatura em muitos casos outras vezes nem sequer a miniatura sabemos que há um objeto digital associado e podemos navegar para a página do fornecedor de conteúdos e é lá que vemos a representação portanto o princípio é exatamente o mesmo que aquele que é seguido aqui no portal eu não sei já parou porque no sé se na europeia é ligeramente diferente eu acho que aqui já já vão um bocadinho ainda estamos num ambiente europeano e já temos uma imagem um bocadinho mais digível portanto já é um bocadinho patata já com algum jeitinho já se constatei aqui uma possibilidade de aumentar eu ainda na própria embora não tenho uma imagem de muita possibilidade eu já não tenho que sair da europeana para ver mais ou menos o conteúdo desta imagem portanto já é uma filosofia um bocadinho diferente nós não temos exatamente a ser conseguido vamos associar os nossos vídeos para o nosso auditório mas também associar os vídeos dentro da própria dentro do próprio portal aqui a filosofia é a outra seja como for não deixa de ser possível disponibilizar meta-informação de qualquer maneira eu não sei exatamente a relação europeana a europeana recebe aquilo que a gente envia mas em menos envia as terminaturas portanto não podem fazer alguma coisa como isso porque a europeana como qualquer portal disponibiliza aquilo que recebe pode às vezes ter regras e treinos bastante bastante pequeno é possível só mostra aquilo que tem nós devemos as imagens matrizes as imagens pequenas as imagens pequenas é evidente se perguntar a europeana gosta de receber imagens de qualidade sim prefere até para esta monárquica e para outras questões agora neste momento a questão de maneira para já não queremos de maneira nenhuma até porque a questão de promoção dos objetivos de todos os equipos é promover a visibilidade de outros arquivos de outros repositórios muitas vezes arquivos pequenos de camas pequenas que não têm capacidade de autopromoção de marketing nos seus conteúdos culturais esta é uma forma entre outras a criar visibilidade de mover os diversos repositórios achamos que é importante do ponto de vista cultural a diversificação cultural para quem fornece a pintada pode ser importante que os seus registros sejam mostrados pelo google ou pelo motor de pesquisa sem ter passado pelo portal que os dentivos ou pelo outro repositório e eu já percebi que por exemplo as páginas do digitário são facilmente detectáveis pelo google a recolha que o google faz é completamente independente dos repositórios que nós temos são eles que a fazem eles fazem essa recolha e portanto imagino que irão também fazer o portão daquilo a questão é o tempo que isso vai demorar não é imediato esse processo vai incrementar o tempo às vezes vão fazendo mais escolhas mas penso que sim as condições para poder ser tão indexadas como são as páginas do digitário sim claro agora não é não é não é uma iniciativa nossa o google faz a recolha nós somos completamente criativos o professor esta questão porque o nosso sistema ainda não está ainda não reúne as características de modo a que o google consiga indexar as páginas e ao invés com as páginas do digitário isso acontece muito frequente mesmo se pesquisarem a referência o registro é o outro é o outro é o outro é o outro exato muito muito isso é e ali termos dado para perguntar se porventura a tecnologia que está aqui neste sistema neste registório nas suas páginas se permite se a impotência permite de facto essa indexação em princípio funciona exatamente igual como o digitário digamos não há nenhuma restrição que impeça o google de o fazer é uma questão de tempo esperar que o google entre por aqui adentro e comece a indexar coisas agora são 4 milhões de registros isto vai demorar o seu tempo mas não há nenhuma restrição de impostos para quem aderir ao portal e depois a comunicação de dados com o portal europeu é automática não requer a intervenção do fornecedor de conteúdo não requer a nossa intervenção que no âmbito do portal europeu temos que criar temos que descrever minimamente no formulário próprio que está concebido de acordo com a norma internacional do conselho internacional de arquivos para descrever as entidades detentoras portanto nós criamos preenchemos esse formulário que descreve a entidade pode ser mais ou menos exaustivo nós estamos a tentar que a informação fornecida para as diferentes entidades fornecedoras de conteúdos seja mais ou menos equivalente para haver alguma homogia de uniformidade e depois é tratar de definir o perfil de recolha para as diferentes entidades os dados são fornecidos também através do protocolo AIPMH e portanto temos que monitorizar as agregações temos que ver se não há problemas com as empresas só aí temos que ver como é que a informação está a ser apresentada se nos links estão a funcionar ativamente mas isso é uma intervenção e não fica a cabo da entidade que fornece os conteúdos já agora qual é que é a periodicidade de recolha de dados no portal português de ativos é que há no portal europeu está semanal duas semanas acho que é duas semanas é duas semanas também agora a adesão há um processo mais facilitado através do formulário o formulário é um formulário de absorvimento portanto é muito mais fácil de preencher obviamente era uma 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 que se tinha que descarregar é chato está sempre disponível podem funcionar de encher tudo e sim a adesão é mesmo está bastante simples este ano e aliás o processo todo expedito e as últimas adesões tivemos que o desenvolvesse muito tempo em semana duas ou três em alguns casos aquilo que costuma durar mais tempo é depois a parte de assinatura de protocolo já houve as vezes já houve sim temos o comité olímpico de portugal já aderiu e já tem os dados disponibilizados no portal não está ainda no portal europeu de arquivos por questões estritamente técnicas mas em poucos dias estará também no portal europeu temos pronto a aderir falta apenas o protocolo a câmara municipal da albergaria velha e temos também já tendo a adesão solicitada estamos a resolver problemas técnicos a vila do bispo câmara municipal de vila do bispo sim eu vou fazer as minhas palavras para a meira espada nós também já tínhamos pedido se tivesse já a negociação interna a nós responderam-nos e disseram que nos contactaram efetivamente quando houvesse essa essa possibilidade nós vamos tomar os novos desconhecidos que já podíamos pedir a adesão é primeiramente um comentário em si é uma observação atualmente nós desconhecemos que já podíamos ter o que nós precisamos mesmo de poder ir porque estão em financiamento da comunidade europeia e realmente não sabíamos que já estava disponível só agora quando vi esta a vossa sessão da apresentação agora vamos retomar fazer o que começou a falar entre prazos para conseguir analisar está a falar há duas semanas sim é rápido desde que a entidade reúna os requisitos necessários e são aqueles que eu tenho hipótese de enunciar se tiver dúvidas em relação a algum deles por favor coloque as questões entre em contato connosco o prazo é curto porque nós flexibilizamos mil sérios transformamos o processo de coisas bem mais simples e portanto se não houver problemas técnicos muitas vezes surgem problemas técnicos por exemplo com o interesse ao IPMH ou com a forma como os registros apresentam os links por exemplo para as imagens isso depois são questões que não podemos perder à partida temos que testar para ver como é que o repositório reage como é que conseguimos ou não receber os dados mas de uma maneira geral tem sido bastante rápido de facto algumas entidades que tinham de vir para aderir os processos tiveram que ser interrumpidos algumas entidades estavam já numa fase bastante adiantada de especialização mas não vale a pena continuar a receber aderentes se não tínhamos condições para manter o PPA ativo portanto nesta fase de retoma tentámos de uma maneira geral contactar diretamente as entidades que no processo impulsos obviamente não garantimos que neste caso não conseguimos contactar todas tentámos através das redes sociais através dos sítios web oficiais das entidades que a informação circulasse o mais possível portanto se calhar haverá outras entidades nestas condições vamos tentar rever a informação que temos e vamos tentar chegar a todas mas pronto neste momento estamos muito interessados em receber novos aderentes e de facto se me permitem fazer mais um contamento eu estava a falar aqui a cansar sobre esse assunto a questão que nos foi tocada pela apósito dos ficheiros os conteúdos realmente ditos sejam os documentos digitalizados ou ficheiros MP3 ou vídeo de facto é mais importante do meu ponto de vista estava a parar aqui a pensar nisso o serviço como o PPA a fornecer mais serviços e funcionalidades do que provavelmente esses conteúdos porque esses conteúdos já estão se produzidos para alguém ou serão se produzidos para alguém a média ou a longo prazo e isso faz mais sentido enquanto service provider de facto visualizar novas funcionalidades ou novas ferramentas para organizar melhor a informação a meta-informação o critício total o critício ordinal de acordo com critérios diferentes acho que faz mais sentido fazer isso neste tipo de portal desta natureza provavelmente encarregar-se o próprio de ter essas imagens ou ter essas fichas acho que faz mais sentido de facto que ele tenha esse tipo de característica que eu estou a ver houve um estímulo da vossa parte nesses aportes do portão portanto esta ideia fundamental é que o utilizador através de um único ponto centralizado possa aceder à informação depois onde é que os documentos vão ser visualizados se é no âmbito do PPA se é no âmbito do sítio web das entidades que fornecem os conteúdos e se calhar em secundário portanto o que importa é conseguir aceder através de um micro-ponto central para evitar que o utilizador tenha que entrar nos sítios web de cada uma dessas entidades que é importante é importante é importante por insuficiência das próprias plataformas dos serviços que fornecem informação mas os serviços que fornecem têm ferramentas mais alimentares que garantem no último caso a visualização do documento ou a audição ou que o Fichero MP3 esteja acessível mas do ponto de vista dos recursos informáticos para no fundo fazer as pesquisas ordenar os resultados de facto eles não investem tanto aí ou não têm essa possibilidade e o TAS como o PPA permite gerir essa informação de forma diferente seja pela pesquisa seja pela operação dos resultados seja acho que essa é uma das mais valias além de ser um ponto desesperado de acesso à informação depois permite gerir essa informação de alguma maneira ou de facto geriu-la e migrá-la reordená-la trabalhá-la inclusive depois ter os seus computadores portanto essas ferramentas não estão disponíveis nos serviços de onde a informação provee e estes portais são importantes sempre por isso mesmo no fundo rentabilizar recursos utilizar estruturas pré-existentes para de alguma maneira as pôr recuperar e rentabilizar ao máximo recursos rentabilizar ao máximo investimento feito e por isso é que também é importante não encararmos o portal português de arquivos como um projeto isolado e bem que seja muito importante aquilo que foi dito na primeira parte da sessão do Francisco é dizer o portal é apenas um dos sistemas de informação da DGLAR e os sistemas de informação estão neste momento a ser revistos no âmbito de um projeto que é o projeto ICON que por sua vez também se tem que articular com toda uma série de outros projetos que estão a ser levados a cabo e este é um aspecto importante quer dizer porque nós estamos a falar de revisão dos sistemas de informação este é um entre vários há redundâncias há necessidade de os articular de uma forma mais eficaz e eficiente portanto é preciso não perder de vista este aspecto a própria forma como nós hoje em dia representamos aquilo que são os objetos que descrevemos está a mudar está a mudar rapidamente o Conselho Internacional de Arquivos propôs um novo modelo conceptual de descrição está longe está concluído mas é já um modelo conceptual completamente diferente daquilo que estamos a utilizar atualmente e que se espalha naquilo que é hoje o PPA quando fizermos a revisão desse modelo conceptual quando começámos a trabalhar com ecologias portanto tudo isso vai ter repercussão naquilo que é hoje o PPA naquilo que é hoje a forma como ele se articula com outros portais portanto há aqui agora muito trabalho a fazer e muitas há muitas expectativas a senhora é uma questão que está interessada porque tem um bocado a ver com aquilo que as pessoas querem nós presumimos sem as pessoas ganham visibilidade mas se calhar não querem isto é como temos um bom público de acesso como disse não nos estamos a substituir a quem quer de repositar o platform mas se nós oferecessemos o PPA possibilidades por sabendo de precisamento de informação de informação de visualização de metadados estaríamos a substituir de certa maneira facilitávamos a potenciávamos a utilização de recursos facilitávamos a vida atividade mas para o outro lado há uma perda de visibilidade por parte das instituições que têm esses pilotos se eu consigo processar toda a informação que está na Câmara Municipal da Algaria Velha porque é como a decisão de ir ao site da Câmara Municipal da Algaria Velha ou saber o que é que o site da Câmara Municipal da Algaria Velha oferece do ponto de vista da arquivo cultural portanto tem que ver tudo o que precisa não precisa de ir lá portanto a vir é uma diminuição clara da visibilidade da Câmara da Algaria Velha da Administração mas pode acontecer que isso não constitui um problema o que é que vocês acham a ser que é isto é de termos a possibilidade de processar tudo no mesmo sítio obter toda a informação no mesmo sítio e tendo um contrapartida perdendo a visibilidade da nossa instituição o que é que nos parece que pesa mais na moça é que normalmente ainda temos a situação de ganho total ganhamos do lado perdemos tudo e já agora gostava de ouvir o que é que você está sendo a pessoa está estamos a ver mala coisa se calhar não há problema de nenhum empreendedor a visibilidade na instituição o que é das finanças não se importa de perder a visibilidade eu acho que só ganha eu acho que só ganha a visibilidade perdendo a visibilidade não a ganha sempre como o que é que é que o utilizador pode ir diretamente mas não precisa se ele não precisar não mas pode querer ter mais informação e vai lá mas se toda a informação estiver aqui no portal de arquivos para que é que ele precisa dar passar fazer um ponto para os serviços será que se consegue ser realmente só isso eu acho que é difícil há sempre a tentação de fazer qualquer coisa mais acrescentar mais alguma ferramenta uma possibilidade quer dizer eu acho que é muito difícil ter um portanto tão neutral quanto quanto esse quer dizer o facto de ser o meu ponto por si só realmente aponta em dois sentidos quer dizer em princípio permite fazer duas passagens de lá para cá e de cá para lá portanto não consegue eu parece que é que em último caso a fonte original de informação é semancial vai tendo sempre coisas que o portal não tem e a pessoa até pode pode ser remetida sim mas a pessoa pode ser remetida por uma página secundária da plataforma original onde está a informação a pessoa aí pode fazer uma pesquisa que a conduza a conteúdos que só estão aí e não tem mais nada nenhum quer dizer aqui é que se me diz em livrar quer dizer a pessoa está a pessoa ao passar um registro saberá-se sempre que aquele registro faz parte do meu título ou do meu tal ou que fica situado a luz no país ou fora dele ou não estamos a pensar estamos a pensar em um bocadinho já estou a limitar um bocadinho este discurso não estamos a pensar em um bocadinho e é natural na forma que nós estamos habituados a trabalhar de forma vertical que nós estamos a tentar cedo é a partir se eu me fizer aqui por exemplo uma pesquisa e o portal tem-lhe visão do barrigo eu tenho que fazer destes arquivos todos Para mim, utilizador, só consegui fazer aqui para as coisas, eu não quero saber se está no Arquivo de Estado e se está no Arquivo de Estado daqueles. O Ministério das Finanças ou o Ministério das Finanças, mas me interessa. Essa informação deixa de me interessar. Eu tenho aqui tudo. Não me interessa muito, propriamente, nem bem se eu consigo obter toda a informação que preciso aqui. E, portanto, isso pode. Pode ou não, sabe? Pode resultar numa perda de visibilidade de cada um destes reputados. Porquê? Porque utilizador deixa de precisar de ir àqueles produtores. Para ele não existe, não interessa. Não sai, estou aqui. Sim, mas o que está a dizer faz. Também faz sentido. Mas eu acho que a visibilidade, ela pode... Este portal, se calhar, poderá ter alguma visibilidade a estas instituições, ou aos sites destas instituições, mas este não será o único meio de acesso a essa informação. O portal, acho que por mais agredidor que seja, por mais central que venha a ser, eu acho que não será nunca a única forma de chegar àqueles conteúdos. E, portanto, terá sempre outras formas, outros caminhos que levam as pessoas até diretamente àquelas páginas, ou àqueles sites, ou... E, portanto, a própria virtualização da informação também não leva a uma certa... Eu queria... Quer dizer... A pessoa quer me ver... Mas eu não entendo. O facto de deixar de estar... O que nós mostramos... Na internet, o que mais temos hoje em dia, é que são conteúdos que aparecem indexados mais a estas plataformas, e que têm a sua origem em locais completamente diferentes, quer dizer, não parece que isto seja necessariamente uma perda de... Ou de algum protagonismo, ou alguma visibilidade, ou uma certa importância dos produtores dessa informação? E acho legítimo que esta plataforma permita, por si só, gerir esta informação. Mas, de facto, eu acho que as pessoas... Eu deveria perceberam sempre, em último caso, se a informação está... É daquela equipe, ou daquela indivídua, ou daquela associação, ou... Aventura tem que ver... E se não tiver a digitalização... O problema da informação, a sua detenção, acho que isso... Acho que é um aspecto que ficasse a falar lá, não é? E isso pode traduzir-se invisibilidade ou não? Isso é outra questão, não é? Eu acho que a questão aqui também, e acho que era essa a pergunta do Francisco, é o que é que as instituições querem? E eu acho que a resposta é que querem coisas diferentes, consoante o tipo de instituição que são. Ou seja, uma instituição que não tem recursos para gerir internamente a informação. Vamos imaginar que, hoje, para amanhã, o Portugal de Português de Ativos permitia a visualização de resultados na pesquisa georreferenciados, por exemplo, num lado. Isso é um serviço que custa dinheiro a desenvolver. Se a instituição que é produtora dos conteúdos não tem esses recursos, agradeceria imenso que o PPA fizesse isso por eles, porque não têm essa capacidade. Isso também, de alguma forma, daria mais visibilidade à instituição. Se é uma instituição maior que tem essa possibilidade de desenvolver, se calhar prefere que os seus utilizadores partam do PPA e vão depois ver os resultados georreferenciados no site e têm mais número de visitas no seu próprio site. Portanto, essa é uma questão que eu acho que também se vai desenvolver à medida que a rede for crescendo e se perceber quem são os clientes da rede e que necessidades é que têm. Portanto, daí, mais uma vez, a necessidade da massa crítica e quantos mais forem, melhor. E se perceber que há uma tendência geral no sentido, pode-se desenvolver as funcionalidades nesse sentido, que é o das necessidades dos constituintes das redes, ou no outro, se o grupo maior tem outro tipo de necessidade. em relação ao subiótico, podem melhorar em outras partes. Acho eu. Sim. Bom dia... Miguel, que queja-te a nada. Boa tarde por trasa. Dona vivendo-se lá. T até o 화 потa é isto. Eu vou gostar de estar atrás de... Agora está atrás de um comboio. Agradecer-lhe a todos os vossos conhecimentos e instituições, por tal caso, disponível para ser aderido. Obrigado.